A Cajuba na Bahia 17, Capelinha em Minas, campeira aqui, 14%. Lembrando que os níveis aí desérticos, né, os níveis de umidade encontrados no deserto são aí abaixo de 12%, 14 é quase isso. Pra entender a situação realmente, quando tá esse número aí, é porque não dá pra respirar direito e vem aquela sensação de cansar, de peso nas pernas. Muito, muito. Evita exercício físico na rua, né, entre 10 e 4 da tarde. Todas aquelas recomendações, tome água.